Ai, 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 vai de novo, vai de novo, vai de novo, de novo, de novo, de novo, ai carai, peraí, vai carai, peraí, porra Passou de 15 eu tô nem vendo, 16 eu só lamento, 17 eu arrebento, eu arrebento Desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, desce com pau lá dentro, com pau lá dentro, com pau lá dentro Desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, com tudo dentro, com tudo dentro Eu não queria dizer, mas eu vou ter que falar, se a novinha é de 14 eu tô pegando é pra criar Se a novinha é de 14 eu tô pegando é pra criar, ela fingir de bebezinha só pra poder vir mamar O bonde tá galudão, tá cheio de leite pra dar Se a novinha é de 14 eu tô pegando é pra criar, se a novinha é de 14 E aê DJ WA, e aê DJ WA, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí meu irmão Esse é o Rodrigo Marques, porra, isso a Globo não mostra Seja só lá mete, 17 eu arrebento, eu arrebento Desce com tudo dentro, desce com tudo dentro, desce com pau lá dentro, com pau lá dentro Eu não queria dizer, mas eu vou ter que falar, se a novinha é de 14 eu tô pegando é pra criar Se a novinha é de 14 eu tô pegando é pra criar, ela fingir de bebezinha só pra poder vir mamar O bonde tá galudão, tá cheio de leite pra dar Se a novinha é de 14 eu tô pegando é pra criar, se a novinha é de 14 E aê DJ WA, e aê DJ WA, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo E aí E aí